Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Shell, galera hoje eu tô com Trap Adventures 2 Quem já jogou sabe do que eu tô falando, agora pra Android é Trap Dangerous, o jogo da Unite Já joguei o jogo e cara, é de estressar, mano O cara tem que ter controle nessa parte aqui, porque essa parte aqui, ó É a que mais bate... O cara quebra a cabeça, mano Vai lá, bolinha Yes, man Oh, God Beleza O cara tem que se ligar porque essa bolinha amarela, mano, ela... Ela é minha amiga, não, mano, do céu Ah, droga Beleza Beleza Ohohohohoho Que desci-ça Yes Beleza, vou tentar correr pra cá pra tentar fazer a bolinha Beleza, beleza, olha lá! Oh, não! Não! Burrice! Não, velho, é brincadeira isso! Oh, my God! Nossa, que arde errado comigo, mano! Vai, 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 cara! Ah, nossa, sabia que isso acontecia! Não, mano! Nunca tinha chegado até ali, cara! Oh! Shit! Oh! Antigamente eu morria mais aqui, agora... Passando daqui suavemente! Oh, droga! Espera aí! Vem, 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 vem a linha, vem a linha! Beleza! Passei a maior parte do tempo aqui... Yes! Ah! Eu não acredito nisso, cara! não,não,não,não,não não,já peguei a manhaca não ai,droga não,não,não não,não,não,não,não,não,demais,queira galera,se você já gostou das 50 estrelinhas é,se inscreve no canal,ece as notificações deixe seu like,commentário,tudo isso ajuda o canal Se ajuda o canal, ajuda vocês também, tá ligado? É um mistério esse jogo Porque o cara fica Soltando um bocado de bombinha ali, mano Ai, droga Oh, não, mano Yes Beleza, aqui é Não, 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 não Cara, essa bolinha tá programada pra seguir a gente, mano Não Beleza Ah, tá, que burrice Ai, 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 vai pra lá a bolinha Vai pra lá, filho da peste Oh, não, mano Sempre aqui que a gente se bate, cara Nossa Foi tipo um headshot, cara Não Galera, eu vou ficando por aqui Eu vou continuar com esse jogo num próximo vídeo Tem mais jogos novos que eu vou lançar aí pela semana Então, pra ajudar aí Se inscreva no canal Assane as notificações Deixa seu like, tá ligado? Que mais jogos como esse tá por vir Se você não viu Geometro Draft Foi porque Eu excluí o vídeo por direitos autorais Não sei do que esses direitos autorais Mas beleza A gente vai dar continuidade a Trap Adventures Que na verdade aqui é Trap Dangerous 2 Então, valeu, galera Um abraço e tchau 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 Tchau